Música 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 E o seu aniversário no pole amarelo do Sábado, bem-vindo Itamar Top Fame. E o seu aniversário no pole amarelo do Sábado, bem-vindo Itamar Top Fame. E o seu aniversário no pole amarelo do Sábado, bem-vindo Itamar Top Fame. E o seu aniversário no pole amarelo do Sábado, bem-vindo Itamar Top Fame. E o seu aniversário no pole amarelo do Sábado, bem-vindo Itamar Top Fame. E o seu aniversário no pole amarelo do Sábado, bem-vindo Itamar Top Fame. A CIDADE NO BRASIL 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 Luz a mão! 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 Legenda por Sônia Ruberti